Opa! Vou matar de curtir um bar de favela Suas amigas vem jogar a hora e está Novoi mulher naquele pique da favela Jogar, vou jogar, uma sereca Ela quer só pra ser dobro A sua banda quer inimigo Quer de parceira pra piscina Pra dois agem com menino Se prepara pra nada Tu sabe que eu te deixo prazer Só ser um misturo Talvez a brava esposa Vai, vai, vai Pode me sentir que a minha raça Nunca tem pra nossa raça Não sei que a minha raça Não vira pra minha Pode me sentir que a minha raça Vai, vai, vai Pode me sentir que a minha raça Não vai me sentir que a minha raça Vai, vai, vai Pra que você nunca vai sentir que a minha raça Grande Eu me perdi, ela vai pra você dar mais de Deus Eu me perdi, eu me perdi, ela vai pra você dar mais de Deus Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi Eu me perdi